A expedição reuniu nas águas de Cabo Verde cientistas de renome na área das microalgas e na área das babosas marinhas em busca de novas espécies nas águas de Cabo Verde. A Fundação Mirpuri nos permitiu poder encontrar espécies que se suponía que estavam no Cabo Verde e que até agora não haviam sido encontradas. Hemos podido mostrear em ambientes que não havíamos podido nunca, graças ao apoio da expedição. Nós já estamos trabalhando bastante expedições em Cabo Verde, mas na esta expedição já temos o número de 8 ou 10 posíveis novas espécies que temos que estudar. Era melhor, mais organizada, mais tranquila, mais completa e isto de hoje com os filhos é absolutamente magnífico. Desde o ponto de vista evolutivo, estar em Cabo Verde nos permite ver a evolução de famílias, de grupos, de gênero, de la biodiversidade em geral, ao longo do Atlântico Tropical. E comparar com as zonas que já temos trabalhado, o continente, o Mar Caribe, as islas do Mar Caribe, a parte continental de Centro-América e ter a oportunidade de visitar islas bem aisladas e únicas é um privilégio. Para produzir temos que conhecer e aqui é uma questão de valorizar o que se tem para se produzir melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto